Olá pessoal, estamos de volta aqui no meu canal. Hoje eu tô com a Fabi Kogo do Meseiras do Paraná, uma visita ilustre aqui na minha casa e ela montou uma mesa de arrasar que eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá? Então, nós decidimos fazer uma mesa bem brasileira, né? Com os tons de amarelo e verde. Então, selecionamos o abacaxi, porque o abacaxi, assim, ele tem uma tradição de ser uma fruta hospitaleira, né? E receber bem também. Então, a gente achou que ficou legal as taças de vinho com transparência, copo em dourado pra combinar com o guardanapo em amarelo, né? E também deixamos o foco mais com a questão do verde e amarelo. E é uma mesa que ficou super descontraída pra um almoço, pra receber amigos no sábado, pra um churrasco. Afinal de contas, não é porque é um churrasco que você vai receber de qualquer jeito. Essa é uma mesa linda pra surpreender pra um almoço no final de semana. Com certeza. E utilizamos também o que nós tínhamos aqui, né? Que são esses vazinhos que deu todo o charme à mesa. Esses vazinhos aqui, que serviu como horta doce. Ficou assim, ficou um charme à mesa. Que é muito legal também a gente improvisar com o que a gente tem em casa e usar todas as peças que a gente tem disponível, né? Com certeza. Você não precisa comprar, ter todo aquele acervo. Você pode pegar emprestado, improvisar o que você tem em casa, dar outra função pra algumas peças. Enfim, improvisar pra deixar a mesa linda com o que você tem em casa. Com certeza, Patrícia. E assim, são detalhes que fazem a diferença, né? Por exemplo, essa bandeja aqui. Ela ficou linda porque com um tom de verde e nós colocamos a jarra de água mais o vinho que ficou lindo. Ficou linda, né? Eu adoro. Eu adoro uma bandeja. Coloco sempre pra... Eu acho que deixa a decoração muito mais requintada e elegante. Verdade mesmo. É isso. Espero que vocês tenham gostado e se inspirem com essa mesa que a Fabi veio aqui em São Paulo pra fazer comigo. Obrigada. Um abraço a todos. Até mais. Curtem o canal, deixem seus comentários. A gente vai adorar saber o que vocês acharam dessa mesa. Tchau.